Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Muito bem, muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando. Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira, onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira. De coração, beijo, abraço e carinho da Maria José para todos os meus amigos. A galera presente, a todos os artistas presentes e também aos nossos internautas que estão do lado de lá, ligadinhos, aguardando a chegada do Sertanejo Sem Fronteira. Muito bem. Obrigada, amigos. Muito, muito, muito obrigada. Eita, coisa boa, minha gente. Quanto carinho, quantos aplausos. E eu estou muito feliz hoje, porque hoje é um dia muito importante para Maria José, certo? Nós hoje temos aqui várias atrações, artistas de grande nome, chegando de longe. Agora mesmo está chegando uma turma gostosa aí para cantar bonito para nós. E eu quero agradecer, hoje nós temos uma novidade, certo? Hoje nós temos aqui a presença de um grande radialista, apresentador de shows, faz cada bailão que a moçada soa, né? É, coisa boa. É o meu querido amigo que também tem o seu programa Madrugada Especial na Rádio ABC de Santo André, lá no 1570. Vamos aplaudir, porque quem está aqui daqui a pouquinho vai estar neste palco é ele, Valdeci Mattioli. Isso, minha gente. Beleza, muito bom. Então, minha gente, enquanto nós aguardamos o Valdeci, que está lá nos camarins, né, passando batom, passando rouge, penteando cabelo, é, está, 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 está dando uma rumoda na peruca. É, Valdeci. Muito bom. Quero agradecer a vocês todos que estão presentes, muito obrigada às damas, né, daqui a pouco nós vamos falar o nome de todo mundo, certo? Os Cavalheiros. E estamos aguardando mais uma atração que está chegando. Já chegou um pedaço, está faltando o resto. Chegou uma banda, agora está faltando a outra, certo? Mas vamos agradecer, gente, a todos vocês. E eu quero agradecer também uma dupla que hoje está chegando aqui na Tarumã pela primeira vez, certo? Vão cantar bonito, nós vamos aplaudir e, com certeza, eles vão voltar novamente. São amigos de várias datas, não que eles sejam velhos, não. Eles estão meio usados, mas ainda quebra o galho, tá bom? Então, tá bom. Vamos aplaudir Dino Gomes e Valdir Araguari. Cadê os meninos? Beleza? Ei, coisa boa. Beleza, meninos? Vamos lá, meninos. Fala bem pertinho do microfone para sair uma voz bonita do outro lado. Vamos lá, Dino. Um abraço, Dino Gomes. Ai, gostoso. Um abraço do Valdir Araguari a todos. Ai, que coisa louca, minha gente. Como é que você falou? Como é que você falou? Um abraço do Valdir Araguari a todos. O Dino é sério, vocês viram só que seria idade? Parbaridade. Ele não gosta muito de brincadeira, não. Mas você vai se danar com nós, que ele vai brincar com você também. Então, tá bom. Vamos cantar? A gente tá em serviço, não pode brincar muito, né? Isso. Vamos cantar um modão aí para nós recebermos mais... Pai, pode falar. Nós vamos cantar uma moda do grande compositor de Santo André, que é de José Silvano, né? Sonhei com a minha terra. Pode falar, Maria José. Ai, gostoso. Vamos lá. Capricha, então. Vamos cantar. Voltando pra minha terra Peguei a velha estradinha Voando na minha frente Vi um bando de rolinho Corrando areia branca Sem ter agulha nem linha Lá no pé do espigão Avistei nossa casinha Eu que estava cansado Ali parei um bocado E bebi água Naviguei Quando lá eu fui chegando Todo cenário mudou A casa que nós morávamos Não tinha mais morador Nem te vi na paineira Quando me veio avisou Não sabe, a laranjeira Junto comigo chorou Eu até perdi o jeito Senti uma dor no peito Meu coração disparou A igreja do Arraia Seis horas tocou o sino O sol já foi se escondendo A lua veio surgindo Eu ali fiquei parado Minha lágrima caiu Me senti um desprezado Pela sorte eu destei Na mesma hora voltei Mas no caminho notei O oriando me segui O ouvi os lobos uivar Lá no alto do espigão Não vi papai nem mamãe Nem falei com meus irmãos Quinta anos se passaram Eu sou um filho pujado O erra do Deus castiga Recebi esta lição Saudade me fez sonhar Mas eu quero confessar Que meu sonho não foi bom Coisa boa, minha gente É isso aí Ô, Dino Levanta o negócio aí, Dino Eu brigo com essa violerada Que vocês não fazem nem ideia, gente Eu chego aqui Eles... Quando não levanta, abaixa o negócio Aí eu fico brava, né Falo, gente Ou vocês levantam Ou vocês abaixam De uma vez esse negócio É, o braço do violão Fica na minha frente Mas tá bom Gente, eu quero que vocês Passam o telefone de contato De vocês, certo? Vamos lá, Dino? O meu companheiro 4451-2715 Muito bom E agora Eu quero agradecer vocês Muito obrigado pela presença Pelo carinho de estarem aqui Junto com a gente E junto comigo Vocês vão homenagear Uma pessoa muito querida também De todos os nossos amigos Violeiros Cantadores Que conhecem essa pessoa Que tem o prazer De estar junto com ele No programa dele Nos shows que ele faz E hoje Quem tem o prazer sou eu Hoje eu vou deixar Todo mundo com inveja, certo? Porque ele está aqui E ele vai me ajudar hoje A levar em frente o programa Porque a Maria José Tá com uma gripe danada Garganta ruim Então ele está aqui E vai me ajudar Falei para ele Você não vem Porque se você vir Você vai trabalhar Ele falou Não, eu vou Maria, eu gosto de você Eu vou aí Vou te visitar Vai entrar bem Porque ele vai trabalhar Certo? Mas tudo bem Gente, vamos aplaudir Eu quero um aplauso Bem caloroso Bem gostoso Porque eu vou trazer aqui Agora, neste momento Ele, da Rádio ABC de Santo André Do programa Madrugada Especial Nosso grande, querido amigo, companheiro Valdecir Matioli Ai, barbaridade Tudo bem, Valdecir? Oh, Maria José Cheguei Graças a Deus Você chegou Eu estava tão preocupado Essa moçada aqui É boa Essa moçada eu conheço É Dino Franco Obrigado pelo convite É Dino Gomes Dino Gomes E Valdir Araguari Isso E agradeço você pelo convite Aliás, há muito tempo Vocês vêm me convidando Você, o Tonio Sobrinho Muito obrigado Um carinho grande para vocês E há longo, longo tempo A gente já é meio baileiro É meio apresentador É meio radialista Estamos aqui com todo o nosso carinho Meio? Meu Deus do céu Se ele for meio Que serei eu, hein? Maria José Oi, fala Eu quero dizer em primeira mão para você Que o responsável pela dupla Dino Gomes E Valdir Araguari Foi Valdecir Matioli Olha, que beleza, hein? Fazia tempo que ele vinha falando Ele só vinha cutucando vocês Só Construir essa dupla foi meio difícil Ele tinha saudosa esposa Ele tinha um parceiro Fazer esse parceiro Todo mundo gosta deles Juntos os dois Vamos cantar Isso É fácil, não é verdade? É isso aí Estamos aqui E estão cantando bonito Para chuchu, né? Estão bacana, né? Bacana E daqui a pouquinho Nós vamos ter aí Uma leva de amigos Cantores Violeiros Inclusive nós temos aí Um violeiro de Grande nome Que é o Rei do Porto Daqui a pouquinho Bateram uma viola gostosa Aqui com a gente Tá bom? Então Esse cateleiro aí Isso Eu vou deixar você Tomar conta do meu programa hoje É verdade? Certo Você vai ficar aqui Vai cuidar desses artistas Vai chamar E nós vamos regaçar a boca do balão Vamos sim Tá bom? Tá lá Então tá Fica aqui na companhia aí Do Dino Gomes e do Araguari Valdir Araguari Valdir Araguari Vamos cantar mais Eles vieram aqui para cantar E... O pessoal sabe Que é muito melhor ouvir o pessoal cantar Do que o Valdir Cimatioli falar Vamos na paldir mais uma vez Dino Gomes e Valdir Araguari Obrigado, Valdir Cimatioli O Valdir Cimatioli Sempre deu aquela festa para nós E agora o Niu Dino Gomes e Valdir Araguari Estamos aí na Rádio ABC Juntos, né, Valdir Cimatioli É tanto sábado Uma ou as duas, né? É E essa música que nós vamos cantar É do compositor Adhemar Braga Sonho de Caboclo, né? Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fui no jardim Colhi as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha A sala até a cozinha E carpito no quintal Rocei o pasto E consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Senha No chão da sala Todo de terra batida Dei uma boa varida Não ficou um grande areia Na nossa cama Pus a concha de piquê Com beiradas de crochê Que você fez com a mão Troquei as fronhas Com capricho e muito esmero As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia Que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei com muito zelo Repartir bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça debra e ranca-toco E bigode bem aparado De lenço branco Camisa preta de lixo Eu parecia o artista Daquele bem afamado E bem na hora Que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo Lá pra banda da estrada Pra ver a sua chegada Você não apareceu A jardineira Eu sumindo no estradão Levando minha ilusão Só a tristeza Ficou Pois só um sonho Sentei na cama chorando Hoje tá fazendo um ano Que você me abandonou Opa! Um abraço pra todos vocês Estamos aqui na TV Tarumã Agora tá bom E o Dino Gomes trabalha com a gente Na Rádio ABC Santo André Há algum tempo já Eles fazem o programa lá Todo sábado pra domingo Da uma da manhã Às duas da manhã Viu? Quem quiser ouvir 1570M Ou pelo site www.radiobc.com.br Pronto Pra todo o universo E agora Vamos embora Vocês vão lá comer uma canjica Tá prontinho E essa canjica Você pode comer bastante Que não engorda Quem engorda É quem come Tá certo? Obrigado viu Dino Gomes Obrigado Valdir Aguari Tá aí E nós vamos seguindo Quero agradecer O pessoal que tá aí Nos assistindo O pessoal do auditório A Cida na Vila Alpina Tá aí A Vilma A Dolores A Maria Mariano Maria Mariano Tá aí né Maria Mariano Daqui a pouquinho Vou mostrar aí O CD da Maria Mariano Daqui a uns dias Ela vai cantar aqui também Ao vivo Hoje já tá lotado Não é isto? Muito bom E nós vamos caminhando O pessoal fala Oh, de onde vem esse caboclão aqui? Na televisão Aparecer na internet Nós estamos há quase 20 anos Na Rádio ABC De Santo André Na madrugada Da meia-noite Até as 5 da manhã Tocando muito Tamodona Sertaneja Então E vocês Vocês vão Sempre ouvir nós Aqui na 1570M Ou pela internet Por todo o universo www.radioabc.com.br O nosso estilão É sertanejão Viu? Quem gosta Da meia-noite Às 5 da manhã Muito bom Eu vou descer Você dorme à noite? Dormo É bom o trabalho de noite Que deita sede E levanta tarde Vamos seguindo O Tony Sobrinho Pela TV Tarumã Vamos trazer o caboclinho de ouro Cadê ele? Zundamata Palmas para o Zundamata Caiu o Zundamata Caboclinho de ouro Tudo bom, Zundamata? Tudo bem, Natali? Vamos cantar Vamos, se Deus quiser Um abraço a todo o povo Que aqui está presente O casal Tony Sobrinho e Maria José Um abraço a todos Morena, sai na janela Que a noite está linda Com brilho dos teus olhos Vai ficar mais ainda Está nos convidando Pra passear pela aldeia E trocar juras de amor No clarão da lua cheia O sereno está caindo Na aba do meu chapéu E as gotinhas reluzindo Pelas estrelas do céu Parece nos avisando Pra não deixar pra depois É a natureza em festa Torcendo por nós dois Morena, sai na janela Que a noite está linda Com brilho dos teus olhos Vai ficar mais ainda Está nos convidando Pra passear pela aldeia E trocar juras de amor No clarão da lua cheia Olhe uma flor pra lidar Era a minha intenção De repente um beija-flora Levou da minha mão Depois se arrependeu Quando ouvi o meu queixume E disse envergonhado Que estava com ciúme Morena, sai na janela Que a noite está linda Com brilho dos teus olhos Vai ficar mais ainda Está nos convidando Pra passear pela aldeia E trocar juras de amor No clarão da lua cheia A sua trança comprida O seu vestido rodado Sua beleza sertaneja Me deixa encabulado Se você me aceitar Me der seu consentimento Voltarei pra te buscar No meu cavalo Corta vento Morena, sai na janela Que a noite está linda Com brilho dos teus olhos Vai ficar mais ainda Está nos convidando Pra passear pela aldeia E trocar juras de amor No clarão da lua cheia Morena, sai na janela Que a noite está linda Com brilho dos teus olhos Vai ficar mais ainda Está nos convidando Pra passear pela aldeia E trocar juras de amor No clarão da lua cheia Caboclinho de ouro Caboclinho de ouro Caboclinho de ouro Tudo tá bom, hein? Beleza, beleza Se eu quiser contratar o Zundamato Caboclinho de ouro Pra todo o Brasil Qual o telefone? Oba! 45-55-7257 Vai mesmo Tranquilamente Quando o povo estiver O caboclinho vai lá Esse aqui é um É baiano? Nasci lá Ficando nas beiradas Do Paraná e Rio Grande do Sul Coisa boa, né? Zundamata Telefone já disse Diga de novo Diga de novo 45-55-7257 Muito bom Visita bastante a gente Na Rádio ABC, né? Zundamata Graças a Deus Muito bom, né? TV Tarumã Pra todo o Brasil E fora do Brasil também, né? É uma alegria Um abraço Pra todo esse povão Que gosta de músicas De atareja E gosta de ver nós Não é verdade? Vamos cantar mais uma? Vamos, né? Vamos aproveitar a viagem Ok Beleza Agulha cheia de erva Água tente na chaleira E a costela derripa Vai assando na fogueira No salão, velho, xiru Retira banco e cadeira Pra deixar livre o espaço E um gaiteiro bom de braço Rasga a folha a noite inteira É assim que um gaúcho Preserva sua tradição Com baixa espora e chapéu Feço, bota e cinturão Depois da roda de amigos Do churrasco e chimarrão Se é da raca com a guria Pelo salão, roda, pia No chote, no bandeirão Eita, povo animado, tchê Cada prenda bonita Ah, gaiteiro Continue domando a tua gaita Salve este povo valente Que não nega a tradição Que é forte e vai em frente Que disso não abre mão Salve a terra do Getúlio Gloriosa e hospitaleira Do mais lindo céu azul Salve o Rio Grande do Sul Salve a terra da vaneira É assim que um gaúcho Preserva sua tradição Com baixa espora e chapéu Feço, bota e cinturão Depois da roda de amigos Do churrasco e chimarrão Se atarraca com a guria Pelo salão, roda, pia No chate, no bandeirão É assim que um gaúcho Preserva sua tradição Com baixa espora e chapéu Feço, bota e cinturão Depois da roda de amigos Do churrasco e chimarrão Se atarraca com a guria Pelo salão, roda, pia No chate, no bandeirão Zundamata, o caboclinho de ouro Nosso querido amigo Obrigado, Matiola Zundamata, tudo bem? Bem, graças a Deus Então tá bom A gente volta de repente? Depois Um abraço a todos Muito obrigado, obrigado, Matiola E a todos Palmas pro Zundamata Daqui a pouquinho, produção Dá pra mostrar a Maria Mariano aí? Maria Mariano daqui a pouco Daqui uns dias vai estar aqui Na TV Tarumã Maria Mariano tá lá Ver se dá pra ver o CD dela Né, Maria Mariano? O pessoal tá organizando aí Tá tudo ok, tudo ok Maria Mariano tá aí Tomando uma canjica Um abraço pra Dolores Pessoal, sobrinho Abraço, sobrinho Olha lá, Maria Mariano Daqui uns dias vem cantar aqui Né, Maria Mariano? Que bom, né? Sobrinho Abraço Sobrinho também é músico, viu? Toca muito por aí Acompanha o pessoal em gravadora A secretária de casa Né, a dona Maria Inês Matiola Tá aí tirando o retrato à vontade Né, verdade? E agora vamos Vamos trazer pra cantar Tudo certinho O cantor Julián Cadê as palmas? Ô, Julián Tudo bem com você? Beleza Pega o microfone aí Vamos cantar bonito Tudo bom? Tudo bem, e você, como é que vai? Prazer imenso Prazer nosso Agradecer mais uma vez Prazer estar aqui com o pessoal da TV Tarumã Isso Pra todo o Brasil Opa Fora do Brasil O mundo inteiro Tem cara aí que nem entende o que nós estamos falando aqui Mas tá vendo, né? É porque é pro mundo todo, né? Mundão afora Pois é Hein? Pro mundão afora Mundão afora, né? É isso Você vê que o mundo tá ficando apertado Ficando pequeno, não é verdade? É isso aí Então Vamos cantar? Tudo pronto? Tô ajeitado? Vamos lá Se você quiser saber amor Vou cuidar de mim Eu vou seguir meu rumo Não fico mais aqui Vou entregar carinho a quem De verdade queira amar Cansei de ser andança assim Eu não volto mais Goodbye Eu digo Chá, nanana, 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 e até nunca mais Chá, nanana, nanana, até nunca mais Vou seguir meu rumo Chá, nanana, nanana, até nunca mais Vou assim procurar um almoço pra mim Eu não volto mais, vou lá Se você sentir saudade, amor E não me encontrar Não chore, não lamente Se aqui eu não voltar Se nas horas de silêncio, amor Você em mim pensar Não olhe o meu retrato assim Eu não volto mais, vou lá Eu digo chá, nananá, nananá Eu não volto mais Chá, nananá, nananá Até nunca mais Vou seguir meu rumo Não, 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 não volto mais Vou assim procurar um almoço pra mim Eu não volto mais, goodbye Chá, nananá, nananá Eu não volto mais Chá, nananá, nananá Até nunca mais Vou seguir meu rumo Não, 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 não Não, 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 não Vou assim procurar um almoço pra mim Eu não volto mais, goodbye Chá, nananá, nananá Eu não volto mais Chá, nananá, nananá Até nunca mais Vou seguir meu rumo Não, 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 não Não, 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 não Ah, isso aí faz bem pro coração, viu? Coisa boa, uma boa música É bom, né? É bom, muito bom Julián, pra contratar você Como é que tem que fazer? Telefone, site Rapaz, o telefone é novo lá nosso no escritório Acho que vai passar embaixo, né? Deve passar 3, 4, 15, 3, 9, 6, 6, é isso? É isso? Tá ok Sentei, 3, 4, 15, 3, 9, 6, 6 Muito bem Depois alguém liga, alguém quer Quando te contratar, né? E é bom Música bonita, música boa, né? Sempre tem muito valor É só falar do Top Sound Music lá e a gente vai Tá ok Isso é bom, né? E vamos cantar mais uma? Vamos Vamos lá, então Pode aplaudir Obrigado Você me deu ilusão E me fez acreditar Vi tantos sonhos perdidos Nem quero lembrar Se eu pudesse entender E não mais ter que chorar Talvez o erro foi meu Talvez o erro foi meu Por não saber te amar Será que não foi amor? Será que não foi amor? Foi só uma ilusão Um desejo que passou Igual chuva de verão No sonho eu acreditei Porque fui teu sonhador Enquanto eu te amei E você brincou de amor Ligo querendo falar Por que não vem me atender Quero falar o que sinto E quero saber Por que se esconde de mim E nada tem a dizer E nada tem a dizer A vida não é assim Vamos nos entender Será que não foi amor? Será que não foi amor? Foi só uma ilusão Um desejo que passou Igual chuva de verão No sonho eu acreditei Porque fui teu sonhador Enquanto eu te amei E você brincou de amor Será que não foi amor? Foi só uma ilusão Foi só uma ilusão Um desejo que passou Igual chuva de verão No sonho eu acreditei Porque fui teu sonhador Enquanto eu te amei E você brincou E você brincou de amor Brincou Obrigado Auditório lotado Pessoal aplaudindo, hein? Coisa bonita, hein? Aí você faz show Toca Graças a Deus A gente está fazendo show E para esse mundão A flora de Deus aí E também vou deixar um convite Para vocês Estou toda sexta e sábado No Feijão de Corda No restaurante Feijão de Corda Certo Ali da Avenida Inajar de Souza Com ações e três Na Freguesia do O Muito bem Vai curtir umas músicas lá Que faz bem para o coração Sertanejo Dançar Tudo, né? Então, tá bom Julião Querido Foi um prazer Prazer todo meu Obrigado Obrigado você Obrigado TV Tarmão Beijão para quem está em casa E voa por esse Brasil afora Se Deus quiser Tá bom Tchau, gente Obrigado Pode aplaudir O cantor Julián E o pessoal Que está me vendo agora Pela televisão TV Tarmão Fala Da onde apareceu Eu vou descer mais Nós estamos na Rádio ABC Já quase há 20 anos Só na Rádio ABC, né? Quem quiser sintonizar Você pela internet www.radioabc.com.br Nós estamos lá sempre da meia-noite Às 5 da manhã Estilão gostoso da madrugada Você que não dorme bem de noite As minhas meninas Que têm de 30 a 105 anos Podem curtir nós, né? Muito obrigado Gente, vamos curtir Maria José, muito obrigado Tony Sobrinho, obrigado pelo convite, viu? Eu tive esse convite já há muito tempo Mas hoje estou aqui Graças a Deus Muito bom Tá ok? E vamos seguindo Agora Vocês conhecem Os mineiros de Itaiobeiras? Eles são mineiros de Itaiobeiras Porque são da cidade de Itaiobeiras Aí eles falam para mim Eles têm sítio lá em Itaiobeiras Não, Matiola Nós não temos sítio Nós temos um pedacinho de terra Que dá um parmo no mapa Aí você vê o tamanho do sítiozinho deles Não é verdade? Então J. Santos e Santo Júnior Tá aí o J. Santos e Santo Júnior Pode aplaudir que eles gostam de ser aplaudido, viu? Gosta Vem para cá, chega pertinho aqui, ó Aí tá bom Beleza É isso aí O nosso abraço a todos vocês Alberto J. Santos Outro do Santo Júnior Todo dia bem cedinho Eu vou à praia chorar Fiz saudade do meu bem Que foi pra não mais voltar Lembro-me das suas juras Que hoje me faz penar Só recebi o desprezo De quem jurou me amar Veio as ondas que vão Olho as ondas que vêm Veio a caivota passando Eu só não vejo o meu bem Lágrimas cai dos meus olhos Juntos as águas do mar E para o homem cara assaltada Quem vota Põe e será que a carnaz Veio as ondas que vão Olho as ondas que vêm Veio a caivota passando Eu só não vejo o meu bem Lágrimas cai dos meus olhos Juntos as águas do mar E para o homem cara assaltada Que vota Põe e será que a carnaz E para o homem cara assaltada Que vota Põe e será que a carnaz É isso aí Vou mostrar uma historinha aqui, produção. O J. Santos Santos, pintou lá, ouvindo o rádio, falou, Matiola, nós somos cantor, nós canta. Eu falei, então canta um pouquinho, por telefone, cantaram. Que música foi, você lembra? Nós cantamos o último julgamento, não é isso? Isso. Aí eu quis conhecer eles, nós íamos fazer um show, foram no show, conhecemos, levei ele para a rádio, e hoje ele é apadrinhado pelo nosso querido Léo Canhoto. Léo Canhoto. Um abraço para o Léo Canhoto, não é isso? Isso. Muito bom. Agora, quem quiser contratar o J. Santos Santos Júnior, qual o telefone? É muito fácil, é 29... 46... 20... 28. Exato. CD novo isso aí, não é? CD novo isso aí. E essa música também, o Léo Canhoto, fez ela e convidou nós para almoçar na casa dele e saiu essa coisa aí. Ah, é? Foi. Como é o nome da moda? Gaivota da Saudade. Ah, é filha daquela gaivota, é? É filha da... Tudo Léo Canhoto. Então, nós, Valdeci, vamos dar um... Com a permissão da Maria José e o Tom do Sobrinho, nós vamos mandar um abraço para o nosso grande amigo Tom do Gomide. E o Bamba. O Bamba. Toca nós lá na Super Raido Direto. O pessoal comenta comigo, viu? O pessoal tocando vocês. Toca o Tom do Sobrinho também adoidado lá. Um abraço para o Tom do Gomide. É, rapaz. E também eu mandar um abraço para o Léo Canhoto e todo o familiar dele, né? E falar também um pouco do aniversário da Fátima. Fátima, da Viralpina, da irmã da Cidinha. Isso. E também vai... Tem um aniversário hoje também da... A Rosa, a irmã da Margarida. E... No dia 24. E quando for no dia 26, é a aniversário da Margarida, não é lá? Um abração para todos eles. Isso. Parabéns para todos, né? Para todo mundo. Vamos catar mais uma do disco novo? Vamos catar mais uma. Foi sorrindo que você olhou pra mim Foi sorrindo que eu lhe dei meu coração Eu sorria e eu sorria de alegria No instante que peguei em suas mãos Não podia imaginar que aquele amor Fosse um dia me fazer tão infeliz Foi sorrindo que você me disse adeus Foi chorando que eu vi você partir Até hoje parece que estou ouvindo O barulho dos seus pés na calçada Pouco a pouco se afastando do meu lado Sem dar bola e sem ligar, sem falar nada Sou agora igual a uma cordoninha Que sozinho enfrenta um terrível jogo Se eu ficar no chão, o cachorro me pega Se eu voar, o caçador me passa fogo Não consigo lhe esquecer um só momento Você é o grande amor de minha vida Eu lhe adoro e você já me despreza Meu caminho é um caminho sem saída Até hoje parece que estou ouvindo O barulho dos seus pés na calçada Pouco a pouco se afastando do meu lado Sem dar bola e sem ligar, sem falar nada O barulho dos seus pés na calçada Que sozinho enfrenta um terrível jogo Se eu ficar na chão, o cachorro me pega Se eu voar, o caçador me passa fogo Não consigo lhe esquecer um só momento Você é o grande amor de minha vida Eu lhe adoro e você já me despreza Meu caminho é um caminho sem saída Beleza! É isso aí, gente! Moda bonita, hein? Linda, linda! Esta foi gravada com o Léo Canhoto e o Robertinho? Isso! Agora vocês colocaram o disco novo vosso A primeira gravação foi com o Léo Canhoto E agora com o Jota São de Santos Júnior Muito bem, parabéns! Obrigado! Bem gravadinha, legal! Qual a gravadora vossa? A nossa gravadora agora, WDisc WDisc, muito bem! Então tá bom! E, tá bom, a gente vai embora Qual o telefone de vocês? Olha, é muito fácil 29462028 É só ligar e contratar o Jota Santos e o Júnior, nós estamos lá. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Não faz nada na vida, só canta. Só, só. Então, pode aproveitar, né? Opa, com certeza. Obrigado. O pessoal falou para mim um dia, qual dos dois é o Jota Santos e o Júnior? Eu olhei assim e falei, qualquer um. Qualquer um. Esse aqui é o Santos e o Júnior. Esse aqui é o Jota Santos. Mas é que eu decorei depois de uns 10 anos, né? Que é igualzinho. Obrigado. E também o nome é complicado para acertar, né? É verdade. Jota Santos e o Júnior. Pois é, muito obrigado, muito obrigado, gente. Eu quero agradecer com a promissão da Maria José. Agradecer a presença da Cidinha da Vila Alpina, a Vila Mãe dela, a Dolores e a Maria Mariano. Zunda Mata, que estava aqui, nós, irmãozinho de arte. É, irmãozinho de arte. Maria Mariano. E esse pessoal bacana, maravilhoso, estão aí também. E outra coisa, agradecer o dono sobrinho, a Maria José, o Valdeci Matiola apresentando o Jota Santos, Santo Júnior aqui. Na TV Taromã? Que honra, hein? Obrigado, viu? Nossa senhora. Isso aí vai para esse mundão de meu Deus. Um beijo a todos. Um beijo a todos e muito obrigado e até a próxima. Tchau, Jota Santos. São os microfones lá, aqui. Cadê a Maria José? Maria José? Vem cá, Maria José. Vem falar comigo, Maria José. Estou chegando. Faz de conta que a casa é sua. Pois é. Está tudo bem, Maria José? Graças a Deus, tudo em paz. Como é que estão os bastidores por aí? Está corrido? Rapaz, estou tão feliz com essa mulherada gostosa aí. Olha só. É verdade. Cada uma mais bonita do que a outra, né? Bonita. O lindo auditório está lotado hoje. Os homens. Os homens, então. Meu Deus do céu. Olha. Cada homem lindo. Eu vou mandar um beijo para a mulherada e um abraço bem forgado para os homens. Coisa boa, hein? É. Já que você vai dar uma forgada nos homens, eu dou um apertado, então. Então, está bom. Fica tudo certo, né? Então, eu folgo na mulherada e aperto nos homens. É, está certo. Cada um se vira como pode. É, ô, Valdeci. Oi. Eu estou aqui, eu estou só de olho. Estou vendo aqui quais são os mais bonitos, que eu vou tirar uma fotografia com eles depois para pôr no jornal. Está certo, muito bem. Ó, aqui tem, deixa eu ver, o Zoom da Mata é bonito. É, coisa boa. O Dino, o Valdir é bonito também. Deixa eu ver quem mais está bonito aí. Ah, tem um trio ali também. O Toninho Neto, tem um mineirinho ali que gosta de um queijo que não é fácil. E ainda canta, hein? E canta. E tem ali um moreninho, você viu ali? Vi. Um cafezinho com leite ali. Estou vendo aqui. É, é o café com leite, só que puser mais café do que leite. É mesmo? Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Ele vai cantar bonito e nós vamos falar dele, a respeito dele, que ele também é muito importante para nós. E eu quero agradecer a Maria José Mariano. Cadê a Maria José Mariano? A Maria José Mariano, ela é cantora, gosta de cantar, está sempre no meio, na rádio, nos shows. Não é, Valdeci? Está sempre. Você que conhece bem ela, pode falar mais, fala mais. Ela é conhecida como a cantora do... Como é a Maria Mariano? Grita daí. Do bichinho. Cantora do bichinho? Do bichinho. Ela tem um bichinho aí que todo mundo conhece. Quer dizer que ela tem um bichinho? Tem o bichinho. Está fazendo sucesso. Logo ela vem para cá, né? Oh, barbaridade. Oh, Maria, quer dizer que você tem um bichinho, Maria? A cantora do bichinho. Bichinho de estimação. Tá bom, então. Vamos agradecer aí a Dolores, do Sacomango. Cadê a Dolores? Oh, Dolores, vai ser até tão quietinho, Dolores. Levanta a mão, Dolores. Está tão quietinho. Levanta a mão aí, menina. Levanta a mão, o pessoal vê você. É tímida, meu Deus do céu. Temos a Cida da Vila Alpina. A Cida, a Cida está sempre junto com a gente, né, Cida? Muito bem. Vai no P.O., vai no seu sonho. Vai todo lugar. Todo lugar a gente vê essa menina prestigiando a nossa música sertaneja. E a Inês? Cadê a Inês? A Inês Mattioli. É, a Inês é a secretária do Valdeci, barbaridade. Secretária, cozinheira. É. Quer dizer que ela faz de tudo? Faz de tudo um pouco. Oh, meu Deus do céu. Como nós sofrem, né, Inês? Tá bom, então. E a Dona Vilma? Cadê a Dona Vilma? É, Dona Vilma. Tá lá no cantinho, lá. Tá gostando dos modão gostosos aí, Dona Vilma? Tá, né? Então tá bom. E nós temos aí também um rapaz, né, muito bonitinho, simpático demais. É o Sobrinho Santos. Sobrinho é músico, hein? É. Profissional, ele vive de música. É, ele tava falando pra mim que ele toca no... Tem uma banda, né? Tem uma banda. Ele precisa vir fazer um regaço aqui pra nós, né? De repente, nós pinta aqui, né, Sobrinho? É, ele toca sanfona, né? Toca sanfona, teclado. Então, precisa vir aqui. Traz a sanfona um dia pra nós fazer qualquer coisa aqui. Fazer essa mulherada dançar, balançar aí, caramba. E a mulherada dança, hein? Essa mulherada dança. Eu conheço essa turma, essa turma é feroz. Então, nós vamos agradecer a todos vocês, né? E quero agradecer a você mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Meu carinho pra você, pra Inês, pra essa mulherada gostosa que tá aí nos prestigiando, pra todos os meninos, cantores, muito obrigado. E eu quero, posso também deixar de mandar um abraço pro nosso amigo lá da rádio... Agora não é mais Tupi, agora é super rádio, né? É, o Tony Gomidi. O Tony Gomidi, o Bamba, grandes amigos da gente. Sempre fala de nós lá. Eu acho que eu vou passar a minha patente pra você, viu? Eu já tô passando da... Já tô passando da hora, já tô fazendo hora extra aqui na Tarangô. A gente nunca pode falar de não pra nada, né? Não, não. É verdade? De repente, de repente a gente até, né, passa a trabalhar junto, né? É verdade. Vamos fazer esse programa. Fica diferente. Fica diferente. Tudo que é diferente é melhor, né? É isso aí. Onde tá uma mulher, chega um homem, o negócio fica bom. Eu tô no rádio lá, assinei minha ouvinte, a Vilma, o pessoal dos meus ouvintes, eu falo cinco horas, toda madrugada. Você não enjoa de mim, não? Falei, Valdeci, não sai daí nunca, vou trabalhar. Mas você sabe, Valdeci, que o radialista, o apresentador, o programador, o locutor, ele tem um carisma muito grande. Tem. Porque, às vezes, você tá no rádio, ninguém tá te vendo. Não sabe se você é magro, gordo, branco, escuro, né? Esse é o segredo do rádio. Isso. Só conhece a voz. Você fala, mas esse homem deve ser lindo, né? Esse homem deve ser lindo. Olha que voz que ele tem, né? É que nem a Maria José. A Maria José, o pessoal fala assim, poxa vida, que voz bonita que você tem, Maria. Quando me vê, fala, meu Deus do céu, mãe, eu sei a Maria mesmo. É assim mesmo. Oh, Deus do céu. É igual a qualidade. Então, tá bom, Valdeci. Eu vou deixar você, pra você chamar a nossa próxima atração, que também é de São Paulo, é um grande rapaz, um grande cantor. E hoje ele tá aqui pra cantar bonito pra nós. Vamos chamar ele? Vamos lá. Então, vamos lá. Cadê as palmas para... Tony Rebou. Cadê o Tony? Chegando. É apresentado por dois. Muito bom. Beleza, Tony. Tudo bem, Tony? Prazer em vê-lo. Vou deixar vocês à vontade aí, tá bom? Certo? Obrigado pela presença. Só tem gente bonita aqui, hein? Eu não falei que o homem é bonito. Falei que gente bonita, né? Muito bem. Parabéns, né? Obrigado pela sua presença também. Tony Remo. Tom, vamos cantar? Vamos lá. Não acreditava, mas aconteceu Se fosse combinado, certo não daria Não sei se foi um lance de azar ou sorte. Mesmo o céu que chove, nasce o sol que brilha. A coisa mais linda, presente de Deus. Uma essência rara, uma clara beleza. Mulher, você produz o ar que me dá vida. Tudo que eu precisava em minha natureza. Vamos viver um sonho lindo que nunca mais acordar Vamos balançar na rede ouvindo os pássaros cantar Quero me banhar nas águas do rio do seu coração E depois é só fazer o que nos manda a paixão Vamos viver um sonho lindo que nunca mais acordar Vamos balançar na rede ouvindo os pássaros cantar Quero me banhar nas águas do rio do seu coração E depois é só fazer o que nos manda a paixão Lá, 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 lá O que nos manda a paixão Lá, 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 sigla o seu coração Lá, 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 é dois pra lá, dois pra cá Lá, 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 a vida inteira a te amar Não acreditava, mas aconteceu Se fosse combinado, certo não daria Não sei se foi um lance de azar ou sorte Mesmo o céu que chove, nasce o sol que brilha A coisa mais linda, presente de Deus Uma essência rara, uma clara beleza Mulher, você produz o ar e me dá vida Tudo que eu precisava em minha natureza Vamos viver um sonho lindo E nunca mais acordar Vamos balançar na rede Ouvindo os pássaros cantar Quero me banhar nas águas Do rio do seu coração E depois é só fazer o que nos manda a paixão Vamos viver um sonho lindo E nunca mais acordar Vamos balançar na rede Ouvindo os pássaros cantar Quero me banhar nas águas Do rio do seu coração E depois é só fazer o que nos manda a paixão O que nos manda a paixão O que nos manda a paixão Muito obrigado. Contratar tem que ter um telefone, tem que ter um site, um Facebook, tem que ter alguma coisa, não é verdade? Porque nós vamos longe, hein? Nós vamos para o outro lado do mundo. É mesmo? É. Então, meus parabéns a todos do outro lado do mundo, um beijo no coração de todos. Então, e o seu telefone? Telefone para contato é 3415-3966. 3415-3966. Pois é. E o site? Cantor.tonyremo.com. Muito bom. Cantor.tonyremo.com. Legal. Para o ano passado, um abraço, né? Com certeza. Vieta Arumã, em nome da Maria Jorredo. E eu quero agradecer pela oportunidade. Muito. Mais uma onda? Mais uma música? Com certeza. Então, vamos lá. E essa homenagem aí aos nossos motoristas. Aquele que leva e traz nós, né? Então. Sou o motorista e meu amigo é o cobrador. Eu sei que temos fama de conquistador. Mas eu não tenho culpa se a fama pegou. Pegou, 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 pegou. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Mas o que vou fazer com essa mulherada? Vou me deformar dizendo que eu não tô com nada. Mas não é bem assim, não são todos na verdade. O que falam de nós tem um pouco de maldade. Mas não é bem assim, não são todos na verdade. O que falam de nós tem um pouco de maldade. Mas eu não tenho culpa se a fama pegou. Pegou, 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 pegou. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Pegador, 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 pegador. Dizem por aí que nós somos pegador. Bom demais a conta, não é? É homenagem aos motoristas e cobradores de ônibus em todo o nosso Brasil. Merece. 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 Merece, não merece? Muito, muito. Leva a gente para o trabalho, traz de volta. Traz de volta. Tem cuidado com a gente. Temos que fazer homenagem a eles também. Cuidado com as nossas esposas, cuidado com as nossas crianças. Com certeza. Não é fácil, não é? E um beijão a toda a família de toda essa categoria maravilhosa, que nos atende muito bem. Tá legal. Tony Remo. Isso. Não é Tony Ramos. Não. É Tony Remo. É Remo. A ver o pessoal falando, o que eu estou falando é errado. Não é Tony Remo mesmo. Remo, isso. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Vai com Deus, sucesso para você, viu? Obrigado. Tá bom? Obrigado, TV Tarumã. Isso. Rapaz, que coisa gostosa apresentar aqui a TV Tarumã, hein? Rapaziada. Não é bom? No dia de hoje, era para estar todo mundo no batendo, todo mundo sentado, ouvindo moda. Ainda reclama da vida. O que é isso? Olha, vou contar uma coisa para vocês. Fazia uma... Olha, eu achei um negócio aqui que fazia tempo que eu não via. Mas tempo que eu não via, desde pequenininho. Quando a galinha cantava no mato, a gente morava na roça, a mãe falava, olha, corre lá que a galinha está cantando, deve ter ninho. Não, a galinha não canta. Quando bota a galinha, sai gritando. Não é isso? Eu achei um ninho de galinha aqui. Olha quantos ovos. Acho que eu vou levar para casa esses ovos, dar um bom omelete. Não é isso? Então, está bom. E agora, deixa eu ver com a produção aqui, quem é que chega para cantar, para a gente apresentar com muito carinho. E quem gosta de moda sertaneja, é só sintonizar na Rádio BC, www.radiobc.com.br, na madrugada da meia-noite às 5 da manhã, quase 20 anos já no ar, e AM, 1570 AM, para quem gosta de ouvir AM, estamos lá há algum tempo, rodando modona. E o meu telefone, fala com a nossa secretária, participar na rádio é fácil, o telefone é fácil lá, deixa eu ver se eu lembro, é 4435 9020, é direto no estúdio da Rádio ABC, viu, 4435 9020, e só atende na hora que eu estiver lá. E para o meu telefone, fala com a minha produção, liga lá, tem o site, tem o Facebook, o telefone é 976048097, tá ok? Aí vocês vão falar com a Inês Matioli, já vendi meu peixe, né? Tá tudo ok, rapaziada? Tudo certinho? Não, tá bom. Deixa eu ver com a Maria José, Maria José, vem cá, Maria José, corre aqui, Maria José. Maria José, corre pra cá, Maria José. Tô chegando. Se não fosse você, Maria José, não sei o que seria de mim. Ai, que gostoso. Nossa. Você sabe que a correria hoje tá grande, viu? Eu tô vendo. Não, mas é que o Svan tá chegando aí, quer cumprimentar o Matioli. Ah, vai cumprimentar uma galera. Você tá vendo, a mulherada lá, tudo que é pegar na sua mão, quer te dar um beijo. Você sabe que é um abraço de caboclo? Sim. Sabe? Segura aqui. Essa frase é bem forte, pesada. É isso aí. Então, quem é essa moçada aí? Essa moçada, essa moçada aqui são uns rapazes que eu conheço, conheci por acaso, mas é amor à primeira vista, entendeu? Certo, muito bom. Gostei demais. Eu gostei, foi desse mineirinho aqui, porque ele traz queijo pra nós, rapaz do céu. Que bom. É. E ele tem uma história de queijo aí pra contar pra nós. Ah, é? Mineiro aqui. Você tem uma história de queijo aí, não tem? Tem, tem. Conta uma história de queijo pra nós. Pra mandar o mineiro, o jeito pra mandar o mineiro pro inferno. É. Amarrar o queijo no rabo do capeta. E ele vai, hein? Mais rápido. Onde o queijo vai e o mineiro tá atrás? É uma isca. Ele vai correndo atrás do... Ah, essa é boa, essa é boa. O diabo vai pegar o queijo que tá no rabo do capeta. Ah, que legal. Mas com queijinho é bom, é bom. Tá. Muito bom. Então é isso aí. Mineirada, quando eu for pra Minas Gerais, não esqueça do nosso queijo, né, Maria José? Ah, não esquece. Ah, tem um casal que mora no Tucuruvi, que são nossos amigos e fãs da gente, né? É o Antônio Carlos e a Mari Neis. E eles são mineiros. Uai. É, cada dois, três meses eles vão pra Minas. Rapaz, eles trazem queijo, eles trazem doce, lá de doce de sidra, doce de mamão feito em casa. Gente, eu enlouqueço, eu enlouqueço quando eles vão pra Minas Gerais, viu? Muito bacana. E eu quero mandar um abraço pra eles também. E o pessoal fala assim... Eu tô falando do pessoal de casa. O pessoal de casa pensa. Ele só não fala, mas pensa. E a Maria José, o que é mineira também? A Maria José é filha de mineiro. Tá, tô ligado por isso. Eu vou te contar. Então, gente, eu quero mandar um abraço pra Marinês, pra Antônio Carlos, pra Júlia, né? Pra Janaína, pro Eduardo, pro Henrique e pra Priscila. Todos eles lá do Tucuruvi. Quero mandar um abraço também pra Flora. A Flora é de Pindamonhangaba. Boa, Ana. Ela e o esposo dela, vou te contar. É sensacional, estão sempre junto com a gente. Tá vendo nós? Tá vendo nós? Ó, eles estão ligadinhos lá. Quando a gente vai pra Talbaté, lá no programa do Donizete, né? Sim. Lá na TV Cidade. Estão também, estão lá, eles vão na TV pra abraçar a gente. E tem um pessoal numa televisão aí? Deixa eu ver se eu lembro. O HF, tá vendo nós lá, né? Ah, é as MIG. As MIG. Ah, estão assistindo nós lá. Um grande abraço, hein? Isso. Lá nós temos o Cristiano, temos o Guilherme e temos o Gabriel também, que são os filhinhos dele. Duas criaturas lindas de morrer. Um abraço pra eles. E olha, eu vou te contar. Eu fui subir uma escada que eu tive na casa deles domingo. O menino tem 10 anos. Ele veio, me abraçou pra me ajudar a subir a escada. Olha que legal, né? Que bom, hein? É o Guilherme, isso. Beijão pra ele, né? E quero mandar um abraço também. Todas as músicas que os meninos vão cantar aqui, nós vamos mandar pra galera do Espírito Santo. Eu já tava esquecendo deles. Amanhã seria pro chão de orelha que eu levo, que você nem imagina. Acontece. Nelson, um abraço pra você, pro Coelho, pra todos os demais aí. São vários e eu não lembro assim de cor o nome de cada um. Então, pra toda a galera aí da base, da Federal do Rio de Janeiro, o abração da Maria José. Agora, do nosso amigo Mattioli. Também vai mandar um abraço pra você através da Rádio de Santo André, Rádio ABC de Santo André, 1570. www.radiobc.com.br. Isso. Você trabalha muito de madrugada? Fica ligadinho aí, liga na internet, pra você curtir o Valdeci Mattioli. De madrugada especial. Certo? É, curtinho. Tá ouvindo, tá curtindo também, né? Tá ligado, né? E nós estamos acostumados com televisão, nós falamos, né? Falamos. E outra, nós somos do interior, né, meu? Eu sou da roça. Então, eu... Pé Vermelho. Nós começamos no rádio. Você é do Paraná? Em Maringá. Maringá. Que maravilha. Um abraço pessoal, meus parentes, parentes da minha esposa, moram todos lá. Você avisou os parentes que nós estamos lá? Você que avisou. Avisou todo mundo. Pois é, gente. E quero agradecer a todo mundo, porque a gente tem uma infinidade de fãs. Se a gente vai falar de todo mundo, a gente fica uma hora falando aqui. É verdade. Mais um abraço. Então, para todo mundo. E para os fãs também do Valdeci, né? Que hoje está aqui junto com a gente. Eu tenho certeza que uma infinidade de amigos está vendo você hoje aqui na TV Tarumar. E nós só temos a agradecer a vocês, tá bom, gente? Muito bem. Isso, porque se você, se não eu, o artista que está junto com a gente e o povo lá fora, o que seria de nós, né? Como diz o Chitãozinho Choró, se o povo não vem de nós, nós vamos ter o povo. Nós vai. Através das ondas da internet, da rádio. Hoje está fácil ouvir, não é verdade? Hoje nós vai para qualquer ganta. Qualquer banda. E agora ainda tem o WhatsApp para nós andar atrás do povo. Esse tal WhatsApp está famoso, hein? Está famoso. Ninguém faz mais nada. Outra, a gente nem conversa mais. Não. Fica o dia inteiro lá. Você está almoçando numa mesa e o pessoal está falando mal do ser na sua frente. E a gente não está sabendo. Muito bom. Ainda bem que ninguém fala mal de nós, né? Ainda bem que não, né? É, o pessoal quando fala de nós, só fala do nosso programa. Fala bem de nós. É isso aí. Então tá bom. Meus amigos, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Jota. Jota Santos, eu falo pelos dois. Eu falo Santo Júnior, Júnior Santo e por aí a foda. Tá bom? Então tá. Obrigado, viu, meninos. Vocês são um amor, a gente gosta de vocês. Hoje conheci o Zundamata. Muito obrigado pela sua presença. Gente boa também, viu? O Julián, que já esteve aqui com a gente uma vez. Hoje ele voltou novamente. O Tony Remo também. Hoje é a primeira vez chegando aqui na Tarumã. Uma simpatia de Moreno. Barbaridade, viu? As meninas vão ficar todas apaixonadas, viu, Tony? Barbaridade. Barbaridade é isso aí, gente. E daqui a pouquinho nós vamos trazer o compositor daquela música. É Pense Me, né? Pense Me. Ele é o compositor. É Pense Me, gravado por Zezé de Camargo e Luciano. Leandro e Leonardo. Ah, Leandro e Leonardo, é. Oh, meu Deus do céu, eu troco tudo. Bom, pessoal, já me conheço. Só tá tudo em casa. Então tá bom, gente. Vocês entenderam, não entenderam? Então tá certo. A Inês foi a primeira que entendeu. A Inês me entende barbaridade. O que ela entende, ela é brincadeira. Muito bom. Agora qual é o nome dessa rapaziada aqui, Inês? Agora nós vamos trazer aí pra cantar bonito pra nós. Dilo Dias. Toninho Neto. Toninho Neto. Rei do Porto, né? Muito bom. Certo? Tá certo. Agora é a hora da viola mesmo, da viola chorar gostoso pros corações apaixonados. Você sabe o que eu vou fazer quando eles cantam? Hã? Escutar. Ah, você vai escutar. Então vamos nós dois. Vamos lá. Vamos nós dois escutar. Cadê as palmas? Lá na beira do corote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meninos. Capricha. Vamos cantar pra vocês aqui a Volta do Filho. Vamos lá. Vamos lá. Mamãe, eu estou voltando. Não posso ficar aqui, saudade está me matando desde o dia que eu parti. Eu não mandei o retrato que um dia te prometi. Não comprei meu terno novo porque eu não recebi. Com o coração em brasa, amanhã eu volto pra casa do jeitinho que eu saí. A noite eu estou dormindo no fundo da construção. Eu estou passando frio sem coberta e sem colchão. Na minha roupa surrada, não tem quem prega um botão. Um velho rádio quebrado, já não muda a estação. Ele só faz sintonia na saudade que judia na onda do coração. Mamãe, a sua casinha e a minha grande mansão. Vejo ela arrumadinha na minha imaginação. A panelinha de barro no cantinho do fogão. Já estou sentindo cheio o tempero do feijão. O velho pano de prato, ainda vejo o formato e o jeitinho das suas mãos. É nessa casinha pobre que a minha mãezinha mora. Quem tem mamãe, tem rainha, tem carinho a toda hora. É meu caquinho de gente, mas sei que ela me adora. Eu sou o seu filho pobre, que um dia fui embora. Mas agora estou de volta. Mamãe, vem abrir a porta pro filhinho da senhora. Obrigado, obrigado. Cada moda, hein? Essa moda, se eu não me engano, é do Caetano Erba e do Tião do Carro. Muito bom. Nome da dupla? Guilho Dias, Toninho Neto e o Rei do Porto. E o Rei do Porto. Violeiro do bom, hein? Bom, violeiro. Pois é. Tem CD já? A dupla está fabricando já? Estamos preparando. Preparando. Você sabe que é igual tocar viola. Para aprender a tocar viola, qual a primeira coisa? Tem a viola. A viola dele não sabe. Tem que ter a viola. Não é verdade, Toninho Neto? Isso. Então, tem que ter a viola. E para gravar um CD, tem que ter o primeiro passo. Senão, não sai daí, né? E eu estou gostando da vossa dupla. Muito boa. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pessoal lá de trás, pode aplaudir também. Obrigado. Isso. Aê. Você está com a mão do bolso, rapaz. Não quer tirar. Ah, vamos cantar mais? Vamos lá. Vamos cantar mais. Vamos cantar mais. Vamos cantar mais. Uma doutrina para a nadadura. Não quero piedade. Vamos. Vamos lá. Segura o coração. Segura o coração. Segura o coração. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade. Amor pela metade. É pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito. Desculpe, querida, mas eu não aceito. Ser feliz agora e sofrer depois. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste. Seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado. Mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade. Amor pela metade. É pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito. Desculpe, querida, mas eu não aceito. Ser feliz agora e sofrer depois. Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado. Ei, modona. Não sai de moda, né? Essa não sai. Vocês sabem onde estão vendo nós? É o Nilson Carlos Abraim. Dia de Espírito Santo, Vila Velha. Um abraço. E tá mandando um recado para vocês, que é ouvir o modão do seis. Modão? Modão. É. Tá certo? Ah, ligou. Mandou a Maria José, tá aqui o papelzinho, né? Lá de Vila Velha, Espírito Santo, um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Merece, né? Merece. Deixa eu dar uma reforçada no braço aqui. Eu vou mandar um abraço para os meus ouvintes de rádio, né? Da Rádio ABC 1570M, que acompanha nós também no www.radiobc.com.br. Que eles estão falando. Ah, o Matioli lá. Estou conhecendo ele lá. Agora estou conhecendo o C, Matioli. O pessoal fala assim. Não é verdade? Pois é. Estou aqui, ó. De carne e osso. Mais carne do que osso. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí que acompanham, viu? Muito obrigado a todos. E vamos cantar mais. Vamos lá. Também quer mandar um abraço lá para os nossos amigos lá da vila, né? Que é fã da Maria José, do Tony, da gente também. É o Adilson, o Adilson Paçoca, o Moacir, o Júnior de Himalaia. Toda a turma lá da, né? Os familiares lá nossos também. Como diz a gíria, o pessoal do pedaço, né? O pessoal do pedaço. Isso. Isso. A Maria José está mandando um abração para o Paçoca de Aminito Arr. Traz para nós aqui, né? A gente gosta, dependendo de Torrado, de Paçoca também. De lá tem paçoca. É bom? Ah, tá bom. E nós vamos fazer agora um modão para o rapaz. Como é que ele pediu lá? É o nosso amigo Nilson Carlos Sebrien, né? Lá de Vilha Velha, Espírito Santo. É longe, hein? Vamos mandar um pagodão para ele, então, tá? Vamos. Carvalo em chuta, então. É boa. Eu tenho vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha troca e o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, veja só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Trão fino corre no carro, você no seu alazão, eu vou pra minha fazenda e esperá-la no portão. Quem do dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Ele calibrou os pneus, apertou bem a joela, eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. Trão fino entrou no carro, pulei em cima da cela. Ele funcionou, voltou, fechou as quatro janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei por um atalho, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esbarrela. Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfinô chegou, eu já estava nos braços dela. O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza quem criou este produto. Esta vitória foi minha, medo meu cavalo enxute. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Essa é das nossas, né? Espero que ele gostou lá no... É, o pessoal gostou. Você sabia que música seitaneja é igual ao Pão com o Mortandela? Todo mundo gosta, todo mundo come, mas tem vergonha de falar. Não é verdade? Tá bom. Se o pessoal não mandar nós embora, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. E eu sou acostumado. Eu sou acostumado. Né? Tony Sobrinho, obrigado pelo convite. Maria José, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sucesso para vocês. Que vocês... Gente boa, vocês é demais. Que continua crescendo o que o Brasil precisa. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Vai cantar mais uma, então? Opa, vamos lá, então. Então, vamos oferecer para toda a plateia aí, com todo o carinho nosso aqui, o Cuitelinho, tá? Opa, essa é boa. Vamos matar a saudade, né, do Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. A garça, na meia volta, senta na beira da praia, e o coitelinho não gosta, que o botão de rosa cai. A quando eu vim da minha terra despedida aparentaia, eu entrei no mato grosso, Quando fui em terras paraguaia, lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. A tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica aflito, bate em uma outra face. E os olhos se enchem da água, que até a vista se atrapalha. Eu vou pegar seu retratinho e colocar numa medalha. Com o seu vestido brancos de lacinhos de cambraia, e vou pendurar no peito, onde o coração trabalha. Muito obrigado, gente. Obrigado. Alô, Tony Sobrinho Olha, muito obrigado Vocês, mas o pessoal de casa Está querendo saber O telefone de vocês Será que alguém quer contratar Para um show Para almoçar Só para encher lá, acho que não Então, aí deixa o telefone O site O telefone é O telefone é 011-99601-0344 Muito bem Parabéns pela dupla Muito obrigado 011-99601-0344 Maria José Vem cá, Maria José O Paldeci Vem cá, Maria José Vamos Mas vai ter que mandar esse pessoal embora? Olha, eu quero te falar uma coisa Você tem que aprender uma Quando eu estiver quietinha Perto do meu barril Você não me chama Ah não? Você estava lá agora? Eu ia lá Pertinho do barril Lá eu e a Inês Lá no barril Lá no barril Quando eu vou abrir a torneirinha Você me chama, rapaz Mas é tudo dia desse jeito Olha Não é só ele, Inês Uma vez tinha um cara Que bebia água toda hora No show E eu falava Deixa eu ver essa água aí Você foi beber? Você sabe que não era água? Sério? Não Caldo de cana Caldo de cana Tá bom Muito bom Então, meninos Rei do Porto Toninho Neto Dilo Dias Mineirinho do Queijo Muito obrigado Pela presença de vocês Em meu nome Do Valdeci Obrigado E um dia vocês têm que ir lá Na Santo André Fazer uma visita lá Vamos lá De repente, então, lá Fala com a Maria José Fala com a Maria José Que aqui em Guarulha Representa a nós Tá bom? Tá legal? Obrigado Vai com Deus Obrigado, viu, gente Parabéns Pode aplaudir a moçada Obrigada Vamos comer canjica lá, tá bom? Vocês pensaram que acabou? Pensou que acabou? Mas tem que aguentar a nós Dá uma olhada na Inês Dá uma olhadinha na Inês Está trabalhando O que tem dentro daquele copo? Não Não é isso que vocês estão pensando É canjica Canjica Oh, coisa boa Gente, oh, menino Agora nós temos uma incumbência Eu e você O que será, hein? Antes eu vou falar um pouquinho É, por favor Esse rapaz Eu quero contar uma historinha pra vocês Né? E vocês Muita gente vai lembrar Dele e da história que eu vou contar Nos anos de 78, 79 Eu não era nem nascido ainda Pelo amor de Deus Esse rapaz Ele trabalhava na nossa banda O Tony Sobrinho Tinha uma banda, né? Lembro E ele era o nosso baterista E eu gostava de ver o baterista bom tocar É bonito Muito bom Ele era baterista E você sabe, né? O conjunto tem aquela turma de menino E as meninas Como o Tony era o astro da banda Quando o Tony estava lá no palco As meninas queriam subir E abraçar E ele ficava lá atrás Porque o baterista fica mais pra trás Fica lá no fundo Sabe o que ele fazia? As meninas não davam bola pra ele Ele pegava a baqueta E batia no bumbum das meninas Olha eu aqui Olha eu aqui É esse? É esse É esse Além de cantor Ele é um grande compositor Companheiro Companheiro Amigo E eu tenho imenso prazer De receber ele hoje Aqui na minha casa No meu programa No nosso hoje, né? Muito bom Nosso programa E dizer pra vocês o seguinte Ele é compositor Daquela música Pense em mim Ah, aquela que Sucesso do Leandro Leonardo, né? Isso Pense em mim Isso Ele é o compositor dessa música Muito bom, hein? Então Você vê De baterista Passou a compositora Agora já é cantor E já é dono de alguma coisa Por aí Que depois ele vai falar pra nós Vamos chamar ele? Vamos Vamos lá então Quem é? Como que é o nome dele, né? Douglas Maio Maio Que prazer Esse é o cara Que prazer receber você Que menino Obrigado Depois de tantos anos, né? Junto na minha E você falou aí Que eu tenho Muitas coisas É Tem dinheiro não Não tem dinheiro Então tá bom Eu tô bem, graças a Deus Nós estamos aí vivendo Como você tá vendo Comendo canjica Bebendo água do corote É bom? É, só não pode falar com o povo Quantos anos a gente se conhece, né? Eu, você, eu Não precisa nem falar quantos É de 1976 pra cá Essa música, Pensando em mim Foi gravada da década de 90, não foi? É, foi em 90 90, não foi? Que sucesso Essa é uma delas que levou o Leandro Leonardo pro sucesso, não foi? Foi Uma delas Foi a primeira que estourou com a Leandro Leonardo E foi regravada em 25 países em 25 idiomas Olha que maravilha E depois de 23 anos eu gravei ela agora Regravou Como é que faz Como é que faz Pra uma pessoa fazer uma música Igual essa Pensa em mim Vou falar de outras, né? É É Falar de outras que Que nunca acabam Essa música é eterna Olha É Que que o pessoal Deve receber um É por Deus É por Deus Quando eu fiz o Pensa em mim Foi em 10 minutinhos Fiz o Pensa em mim Gravei na fitinha cassete E guardei Ficou 3 anos guardado Tá vendo? Um amigo em Santos Mário Soares Que é o meu parceiro nessa música Ele gravou ela primeiro E foi fazer o programa do Bolinha Que ele era tecladista Lembra do Bolinha O saudoso Bolinha E cantou ela assim esporadicamente No camarim Tava Leandro Leonardo E faltava uma música Pra entrar no CD No CD não Que era no disco É, no LP No LP Faltava uma música Aí pegaram o Pensa em mim E gravaram Eu jamais imaginava Que essa música Ia acontecer tudo isso Faz outra Pensa em mim aí Graças a Deus Agora você faz outra Pensa em nós Pensa em nós Não esqueça de nós É isso aí Tá bom Vou deixar você aqui com o Maio E vou dar uma beiradinha do corótico Ah, vou mandar ele cantar, né, Maio? Pelo amor de Deus Vamos lá Tá no disco novo Como é que é? No disco novo Vamos lá Douglas Maio Já tentei de tudo e não consegui Mandar a saudade pra longe daqui Solidão também não quer me deixar Como é difícil viver assim Como é difícil viver assim Longe de você e você sem mim Não sei o que faço pra me acostumar Vou vender essa casa e sumir daqui Com mobília e tudo Tudo eu vou deixar Por qualquer dinheiro Só não fico mais aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai A separação A separação A separação Sensação estranha, saudade atrapanha Ai, meu coração Como é difícil viver assim Longe de você e você sem mim Não sei o que faço pra me acostumar Vou vender essa casa e sumir daqui Como vida eu mudo Tudo eu vou deixar por qualquer dinheiro Só não fico mais aqui Ai, ai, ai A separação Está me consumindo, está me destruindo A nossa paixão Ai, ai, ai Quanta solidão Sensação estranha, saudade atrapanha Vai, meu coração Obrigado Lá atrás do auditório Estão fazendo eu rir Faz parte da produção Faz parte Da nossa gravadora Então eles estavam fazendo rir Não é um paiaço mesmo? Agora quem quiser contratar o Douglas Maio Faz... Olha, quem quiser contratar o Douglas Maio É 011-3415-3966 Muito bom Aparece lá embaixo, seu site Se não tirar nós, nós fica até... Se ninguém tocar, eu canto Pode aplaudir o Douglas Maio Essa noite eu tive um sonho Um dos sonhos mais bonitos Você veio toda nua Pra me amar Eu estava em nossa casa Toda branca, sem telhado Fizemos amor Fizemos amor à luz da lua E você chorava Será que está com saudade E mandou a sua fada Me avisar que está sozinha Cheia de vontade A dama da noite me roubou do sono Sozinho na cama eu sinto o seu cheiro Parece que esteve aqui Parece que esteve aqui Você esteve aqui Você esteve aqui Pra me amar Eu estava em nossa casa Toda branca, sem telhado Fizemos amor à luz da lua E você chorava Será que está com saudade E mandou a sua fada Me avisar que está sozinha Cheia de vontade A dama da noite me roubou do sono Sozinho na cama eu sinto o seu cheiro Parece que está com saudade Parece que esteve aqui Parece que esteve aqui Você esteve aqui Você esteve aqui Pra me amar A dama da noite me roubou do sono A dama da noite me roubou do sono Você esteve aqui Você esteve aqui Você esteve aqui E essas baterias e guitarras Eu estou tocando Eu até hoje toco bateria sim Só que eu toco agora em estúdio Só gravando Não faço show Os tempos mudam Os tempos mudam Agora eu sou produtor Arranjador Isso Então está bom Vamos cantar mais uma Vamos Vamos cantar mais uma Já tocou Já toquei todo mundo Vamos lá O telefone da gravadora Eu já falei Passou também aí embaixo Passou Fala de novo É 011-3415-3966 Muito bom É telefone novo Telefone novo A gente acaba esquecendo É verdade E o telefone da gente A gente também não lembra quase É verdade Lembra dos outros Da gente A gente não usa Então está bom Vamos cantar mais É aquela música lá A música que ninguém conhece Bora lá Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo E quero fazer você feliz E quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim E você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não chore por ele Se lembre que eu Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade E pra mim E você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não chore por ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Beleza! Aê! Maria José! Oi! Vem cá, Magida! Vou falar uma coisa pra você Fala! Tô indo embora Ah, não faz isso Vou indo embora Não faz isso Primeiro, vamos pegar o telefone do Douglas Vamos pegar o telefone dele Fica aqui comigo até o final Porque o trem vai chegar E cantou essa música Que é dele mesmo essa moda É dele mesmo Pensa em mim Barbaridade É, 11, 3, 4, 15 3, 9, 6, 6 8, 8, 8, 8 Eu tenho uma cópia ao vivo aqui Meninos Eu posso mandar um beijinho? Pode, pode Pode ser igual a Xuxa, tá bom? É, um beijo pra Leia, pro Louro Um beijo pra minha ex-cunhada Fátima E meu ex-cunhado Daniel Digo, ex-cunhado de muitos anos Entendeu? E pra todos os meus amigos aqui de Guarulhos Tá? Muito bom Obrigado Pra todos os ex e todas os ex-cunhados Muito bom Meus amigos Obrigado Aqui presente comigo Valdecir Matioli Muito obrigado Todos esses cantores Julián O Tony O Dino Araguari Temos aqui a Maria Mariano Obrigada Da próxima vez você canta Se Deus quiser O Jota Santos E o Santo Júnior Acertei, né? Zunda Mata Ai, a Inês As meninas E toda essa gente A Cida, Vilma Isso Gente Em nome de todos vocês Agora, neste momento Eu quero pedir ao nosso Criador Muita paz Amor Carinho A nossa amizade Continue sempre assim E que Deus dê muita, muita paciência pra vocês Seguir nessa estrada Que é a estrada musical A estrada da nossa música brasileira Deus, proteja os meus amigos Dando garganta, voz, dedo bom pra eles tocar viola Tocar violão, certo? Cantar bonito pra todos nós Obrigada, Senhor Por mais um dia Por mais um programa E por essa infinidade de amigos Que a gente consegue todos os programas Matioli, muito obrigada Que Deus te conserve, te abençoe Te proteja, você e toda a sua família Os seus programas, o seu trabalho Obrigado Seja muito feliz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado E assim nós despedimos de todos vocês Deixando o nosso carinho Nosso abraço Muito obrigada A todos os nossos internautas Os nossos amigos Que curtem a rádio e a TV Tarumã A todos vocês que participaram O trem já tá pitando lá na curva E nós vamos tomar o trenzinho Certo? Tchau, tchau Um abraço Um beijo e até o próximo programa Se Deus quiser Tchau, gente Cuidado com a plataforma Pra não cair, hein Tchau, tchau 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 Tchau, tchau